Oi galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, mais uma pequena curiosidade do Japão. Esse foi um pequeno show que eles fazem em uma cidade aqui do interior. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei bonito. E assim dá pra mostrar um pouquinho a maneira como eles fazem alguns eventos. Mas não é nada muito grande, não. É só pra curtir a época do ano e se divertir um pouco. Mas aqui pra frente, eu tenho milhares de coisas e lugares pra mostrar pra vocês. E eu vou me esforçar bastante pra mostrar pra vocês muitas novidades e muitos lugares aqui do Japão. Aguardem! Então, fiquem olhando essas imagens desse pequeno evento que aconteceu aqui no Japão. 3, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Um, dois, três, quatro, um, dois. Um, dois, três, três, três. Se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. E muito mais. Deixe seu like, comente e compartilhe. É muito importante para que o canal cresça. Beijos e queijos e até mais pessoal.